Uma doutrina que tem a caridade como bússola, uma filosofia que propõe a lei de causa e efeito como explicação para os males humanos, uma ciência iluminada pela fé. Estamos falando do Espiritismo. É com renovada alegria que começamos o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Nós sabemos na doutrina espírita que a morte não existe no seu sentido literal. Portanto, dizemos que Kardec matou a morte, mas é um tema que gera muitas dúvidas e muitas angústias ainda nos corações das pessoas, principalmente com relação àqueles que amamos quando partem. Para abordar esse tema, nosso querido, essa presença renovada aqui no programa Transição, nosso querido Divaldo Pereira Franco. Obrigada pela tua presença, Divaldo. Muito obrigado. E a questão é essa, qual a sua opinião com relação à questão da morte, com relação à angústia que as pessoas sentem diante da morte dos seus entes queridos? Essa angústia é inevitável, porquanto a ausência física produz uma grande lacuna na emotividade da criatura humana. Muitas vezes nós temos um animal de estimação e ele morre, fica um vazio muito grande. Em relação à criatura humana, por causa da afetividade, da convivência, do relacionamento, a morte é indubitavelmente uma grande desafiadora das nossas emoções. No entanto, se considerarmos a vida do mundo espiritual para a Terra, a jornada terrestre nada mais é do que uma viagem à escola de aprendizagem terrestre. Se nos conscientizarmos dessa transitoriedade, iremos preparando-nos para o momento da saudade. Quando advier a morte do ser querido, conceituarmos que isto não é o fim, não se trata do aniquilamento. O Espiritismo, felizmente, demonstra, através da experiência mediúnica, pela comunicabilidade dos seres queridos, que morrer é somente transferir-se de uma vibração para a outra, de uma realidade orgânica para uma realidade transcendental. Então a morte perde toda aquela magia, aquele mistério, aquele significado de destruição, aquele adeus para sempre. Ou, como dizem algumas religiões, em que as almas vão para determinado lugar eternamente, produzindo uma separação de natureza perpétua. Felizmente, como você disse muito bem, Allan Kardec matou a morte e demonstrou que a morte de natureza orgânica é a libertação do ser espiritual. E, Divaldo, o que acontece com o Espírito quando a morte vem? De acordo com a vida de cada qual, assim também é a morte. A morte é a transição do mundo físico para o espiritual. Quando nós nos vamos deitar e perdemos a consciência, podemos simbolizar isso como a nossa morte biológica. O despertar, no dia seguinte, estará acompanhado às nossas reminiscências do antes de adormecer. As pessoas tranquilas, que têm uma realidade objetiva saudável, uma boa comunicação pela afetividade, despertam em paz. Deveremos sempre recordar da misericórdia de Deus. Os seres queridos aguardam-nos além túmulo. Se nós, por acaso, temos uma vida digna, eilos que nos recebem com júbilo, mas se preferimos uma vida de acidentes emocionais, de transtornos comportamentais, de sensualidade, é claro, que ficamos mergulhados nessas vibrações deletérias e permanecemos um largo período de perturbação. O morrer é a consequência natural do viver, e o despertar no além será o resultado natural de como se adormeceu. Você falou a respeito do significado da vida, então agora quer dizer que quando a pessoa encontra um significado na vida dela, isso se reflete no pós-morte. A importância do significado da vida, Edvaldo? É o que mais me impressiona na logoterapia, na colocação de Viktor Frankl, é exatamente propor-nos um sentido existencial. As pessoas, às vezes, atravessam toda uma jornada física sem dar-se conta de que é temporal e que se vai acabar. Acabar no sentido imediato. Mas quando nós temos um ideal, temos um significado, um objetivo qualquer, a vida é feita de encantamento, enriquece-se. Os valores são muito dignificantes. Não nos damos conta do passar do tempo e quando ali vem a morte, continuamos. Porque perdemos apenas a carcaça e continuamos na busca dos objetivos. Muitos espíritos que estão para reencarnar-se, dizem-me, da sua alegria imensa, porque vão dar continuidade a tarefas que ficaram interrompidas com a morte. E numa página linda de O Evangelho segundo o Espiritismo, São Vicente de Paula diz, quando ele abandonou o corpo, a ação da caridade na organização da entidade que seria chamada Vicentina, a sua imensa alegria no além, era ver a sua obra continuar, portanto, o seu objetivo, as pessoas dedicarem-se à prática da caridade. É indispensável no objetivo existencial. E dentro desse tema, que entre os muitos livros que você psicografou, que livro a pessoa poderia encontrar uma reflexão a respeito desse tema? Um dos primeiros livros nossos é muito interessante. Chama-se Além da Morte. A primeira diretora da Mansão do Caminho desencarnou inesperadamente de uma problemática cardiológica. E anos depois, aproximadamente quatro anos, ela voltou para escrever uma carta à filha, contando como havia despertado. Essa carta parecia uma novela, porque em cada reunião ela adia mais um capítulo. E se transformou num livro muito interessante, porque narra das suas expectativas, as suas aflições, a maneira como se deu conta de quanto poderia ter feito na Terra em objetivos dignificantes e não fez. Mas também as promessas de dar continuidade no além, aquilo que ficou interrompido aqui na Terra. Divaldo, já que estamos falando sobre as religiões também, como é que as religiões poderiam auxiliar as pessoas a se prepararem para a morte? Ocorre que a morte é tão detestada que nós mascaramos. É como uma pessoa dizer, perdi um filho, perdi meu marido. Mas ninguém perde, transfere. Até Freud. Quando ele escreveu um livro no ano de 1900, chamado Melancolia, ele fala sobre a perda. E diz a perda de uma pessoa querida. Ora esta. Era uma visão materialista. As pessoas se transferem. Portanto, seria ideal, desde cedo, usar a palavra correta morte, desencarnação, falecimento. Para nós criarmos o hábito. E as religiões acenarem-nos com a vida abundante depois da morte. O conceito do juízo final é tão aniquilador. Ficar dormindo perpetuamente, quase, até o grande despertar, no qual uns vão para um lado, outros vão para o outro e não mais se encontram. Então, isto realmente fere a sensibilidade do afeto. Quando as religiões se voltarem para dizer que a vida física é uma breve experiência. O reencontro é o fenômeno natural da nossa existência de natureza imortal. Nós nos adaptaremos melhor ao conceito da morte. Agora falando especificamente dos espíritas, da religião de maneira geral. Mas os espíritas também nós encontramos, mesmo tendo ciência. Mesmo sabendo da transitoriedade, mesmo sabendo do fenômeno da desencarnação. Ainda existe muito medo. A que se deve? Primeiro ao atavismo. Depois ao instinto de conservação da vida. O que nos dá este receio para prolongarmos a existência. Mesmo com este medo da morte, qualquer fator de distúrbio comportamental, o indivíduo opta pela morte, demonstrando que o medo, às vezes, é necessário para impedir esse ato. Mas também porque, muitas vezes, o companheiro que se adentra no movimento espírita, não deixa que o espiritismo se adentre no seu comportamento. Não estuda as obras de Allan Kardec. Para poder ter a certeza, é natural que haja um receio. Que o indivíduo realize algumas interrogações. Que tenha uma certa curiosidade de como será. Porque se olvidou da vida espiritual durante a reencarnação. Mas quando nós adquirimos a certeza de que a vida continua, é um suave despertar. A morte constitui até uma benção. Por isso que a doutrina espírita sempre está abordando a questão desse intercâmbio entre desencarnados e encarnados, para que nós nos adaptemos e consideremos que a morte é um passaporte para a vida. E ainda, você falou a respeito das obras que a pessoa estude sobre esse tema. Onde é que as pessoas podem encontrar dentro da doutrina, em que obras específicas sobre esse tema da desencarnação? Principalmente o Livro dos Espíritos, que é uma obra filosófico-científica, mas com uma abordagem extraordinária. Começando com Deus, vai lentamente estudando a vida física, a vida espiritual, as reencarnações, o morrer, o despertar, as perturbações espirituais. Também, mais tarde, nós temos o céu e o inferno, em que os Espíritos retornam em vários estados de psiquismo, desde aqueles sofredores, o inferno simbólico, aos que estão em trânsito, o purgatório, àqueles que desfrutam das benesses dos céus, trazendo a certeza dos reencontros abençoados e da continuidade da vida. Mas então, agora já cientes de todo esse processo e conscientes de que a vida prossegue, o que dizer daquelas pessoas que buscam os entes queridos que já partiram? É natural que haja uma necessidade do intercâmbio, de ouvir uma palavra de alento, de ter a certeza agora, através do fato examinado pela consciência, de que, em verdade, morrer é libertar-se do corpo, mas não é perder a vida. No entanto, nós devemos recordar que o número de indivíduos que desencarnam é muito maior do que o dos médiums, com a capacidade para receber as mensagens. Valiam-nos as experiências de outros. Amigos, às vezes, me dizem, eu não tenho certeza, porque eu nunca recebi uma mensagem pessoal. Eu digo, mas eu tenho certeza do HIV, embora eu nunca tenha visto no microscópio. Eu acredito na vida microscópica e nunca a vi. Acredito também na macrocóspica, nunca estive diante de um telescópio. Então, é natural que os fatos que iluminaram umas vidas sejam também a claridade que a minha vida me ilumine. Se eu tiver a oportunidade de uma experiência pessoal, muito bem, mas se não tiver, vale a experiência que outros dignos de fé experimentaram. E qual é a garantia, Divaldo, de que, de fato, esse contato foi verídico? Desde Jesus, ou antes de Jesus, através da paleontologia, nós constatamos que o ser, mesmo primatas, no processo da evolução, já cultuava a memória dos seus mortos que voltavam. Em muitas cavernas, foram encontrados vestígios do culto aos mortos e da presença deles. E hoje, através da intuição que todos nós possuímos, e da própria realidade da lógica, porque a vida gastaria 2 milhões de anos para constituir um corpo desse e levá-lo ao aniquilamento, se tudo na vida é um fenômeno de transformação. Então, a lógica e o bom senso nos dizem que o corpo é transitório, mas o ser que somos no corpo, este é permanente. Divaldo, as pessoas que dizem que quando um ente querido desencarna, é que o fato de chorar, e de pensar, e de chamá-lo, tudo isso acaba perturbando esse espírito na erraticidade. O que dizer nesse sentido? Há muitos tabus, e há muitas pessoas que dão palpites em torno do que não conhece. Verdade. Quando eu desencarnar, se ninguém se lembrar de mim, eu vou ter uma profunda decepção. Naturalmente, nós não deveremos desesperarmos, blasfemarmos, revoltarmos com aquele fenômeno doloroso, mas recordar faz muito bem aos espíritos. Eles me dizem que os seres queridos que os evocam pela ternura, pelas lembranças, isto lhes faz muito bem. Toda vez que pensamos neles, e os aureolamos com uma prece, com um sentimento de gratidão, eles recebem como um verdadeiro telefonema, um telegrama, rejubilam-se, comovem. Eu digo às pessoas cujos familiares desencarnaram, chore. É natural. Nós, às vezes, perdemos um objeto de pouco significado, sentimos uma dor, um animal morre, nós sentimos saudade e choramos, um ser querido é natural. Não nos devemos desesperar, nem blasfemar diante da divindade. E sempre agradecer ao ser querido, pelo tempo que ele conviveu conosco, as horas ditosas que nos ofereceu, evitarmos recordar-nos dos momentos de dor, a tragédia, se por acaso foi uma morte violenta, isto é secundário para a nossa lembrança. O importante é mandar-lhe uma mensagem de carinho, de gratidão, e pedir-lhe espere por mim. Muito obrigada pela tua presença e participação, Divaldo. E a todos nós que ficamos com essas reflexões, que possamos transformar, que possamos nos modificar diante da desencarnação dos nossos entes queridos e a nossa própria. O programa Transição fica por aqui. Eu espero vê-lo no próximo programa. Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá! Transição, a visão espírita para um novo tempo.